O GP do Brasil de 2006 foi marcado por despedidas na F1. Michael Schumacher fazia sua última corrida pela Ferrari antes da primeira aposentadoria, enquanto que a prova marcou o confronto final entre duas fabricantes diferentes de pneus. Mas houve um outro adeus em Interlagos, só que um pouco mais discreto. Foi o último GP que teve a participação de um motor V10. Na verdade, o regulamento já obrigava o uso dos motores V8, mas a novata equipe Toro Rosso conseguiu usar unidades de dez cilindros graças a uma brecha de regulamento que originalmente seria aproveitada pela Minardi, o que gerou bastante polêmica. O Projeto Motor explica os detalhes dessa história. A F1 observava de forma mais atenta a situação de seus motores na primeira metade da década de 2000. O uso irrestrito dos motores V10 causava preocupações com o aumento de gastos, então a categoria primeiramente impôs limitações. Em 2003, o mesmo motor teria de ser usado na classificação e na corrida, em 2004 cada carro podia usar um motor por fim de semana, e em 2005 seria um motor a cada dois GPs. No entanto, na mentalidade da FIA, a restrição somente não bastaria. Era necessário fazer uma mudança maior na arquitetura geral das unidades, o que consertaria não só a questão dos custos, mas também a competitividade como um todo entre as fabricantes. Desta forma, a F1 anunciou que, em 2006, os motores V10 de 3 litros dariam lugar aos V8 de 2.4 litros. De início, algumas fabricantes se queixaram da notícia, já que elas acreditavam que as mudanças, na verdade, aumentariam os gastos. Isso porque elas teriam de investir simultaneamente no desenvolvimento dos V10 ao longo de 2005 e na preparação dos novos V8 para 2006. E caso estes gastos fossem repassados às equipes clientes, todo o propósito de economia financeira iria por água abaixo. Como resposta às preocupações, a FIA também propôs que as equipes menores pudessem permanecer com os motores V10 por até dois anos, desde que as unidades estivessem com restrições em seu rendimento. Isso se daria sobretudo na limitação do diâmetro do restritor da entrada de ar em 77 milímetros e dos giros em 16.700 rpm, sendo que originalmente os V10 superavam as 20 mil rpm. A Minardi, atolada em dificuldades financeiras, anunciou que correria com motores V10 limitados da Cosworth nas duas temporadas seguintes, em 2006 e 2007. Mas não foi bem isso que aconteceu. A simpática equipe italiana vinha em situação delicada já havia um bom tempo. E em 2005, o cenário era desesperador. Ou a Minardi teria de ser vendida, ou correria um grande risco de fechar as portas. Em setembro, foi anunciado que a Red Bull comprou a Minardi usaria a operação de Faenza para experimentar os jovens talentos de seu programa de pilotos. O time seria rebatizado de Esquadra Toro Rosso, nada mais do que Equipe Red Bull em italiano. Como você já deve ter notado, o nome Esquadra não durou por muito tempo, já que era algo mais relacionado a esportes como futebol, e foi prontamente substituído por escuderia, como permaneceu por vários e vários anos. A transição de Minardi para Toro Rosso não foi nada tranquila. Primeiramente, a nova operação mostrou a intenção de manter os planos da antecessora e permanecer com os motores V10 limitados para a temporada de 2006. Isso gerou muitos protestos das concorrentes, já que a proposta do uso dos V10 surgiu para casos de evidente dificuldade financeira, o que não era mais o cenário da nova Toro Rosso, bancada pela fortuna das bebidas energéticas. A unidade adotada pela Toro Rosso era o Cosworth TJ 2006, nada mais do que uma evolução do motor que a fabricante havia estreado em 2003 ainda na Jaguar, sendo que, em 2005, Red Bull e Minardi o tiveram sob a carenagem. Os 10 cilindros tinham angulação de 90 graus, e os valores estimados eram de que, no auge de seu desenvolvimento na era V10, eles atingiam 19 mil rpm e geravam uma potência de 915 cv. No entanto, muito se temia que as medidas da FIA para limitar o rendimento não seriam suficientes para evitar que houvesse vantagem dos V10 em relação aos V8. As unidades antigas teriam um regime de rotação mais baixo do que a nova geração, mas a suspeita era de que os dois cilindros a mais proporcionariam um maior torque, o que ajudaria sobretudo em largadas, na dirigibilidade e nas reacelerações em pistas mais travadas. A Midland, que havia recentemente assumido o controle da Jordan, foi uma das equipes que mais se opuseram ao plano. Ela alegava que fez testes comparativos ao colocar motores V8 e V10 limitados em carros idênticos, e o conjunto com os V10 gerou 80 cv a mais, e poderia ser até 7 décimos de segundo mais rápido por volta. A revolta dos rivais ficou ainda maior quando a Toro Rosso levou à pista o seu novo carro, o STR1. O motivo? As linhas eram idênticas ao RB1, carro usado pela Red Bull em 2005 que usava os mesmos motores Cosworth V10. Segundo o regulamento, cada equipe deveria ter exclusividade em seu chassi, e tal intercâmbio de peças entre duas equipes não era permitido. Porém, havia uma brecha argumentativa em favor da Toro Rosso. A equipe dizia que a Red Bull usou, em 2005, peças que eram originalmente propriedade intelectual de sua antecessora, a Jaguar. Em 2006, portanto, a Toro Rosso herdaria estas peças da Jaguar, enquanto que a Red Bull passaria a fabricar suas próprias peças. Ou seja, cada equipe teria seu conjunto de forma exclusiva, cumprindo com o regulamento. Foi com muita vigilância que a Toro Rosso iniciou seu caminho na F1. A Midland e a novata Super Aguri protestaram à FIA para que a equipe não pudesse marcar pontos nas três primeiras corridas do ano, o que não foi aceito. Já membros das fabricantes concorrentes, como Mario Tyson e Norbert Haug, temiam até que a Toro Rosso lutasse por pódio na abertura da temporada, tudo graças à força dos motores V10. Isso deixava Toro Rosso em uma sinuca de bico. Se o seu rendimento fosse fraco, ela ficaria decepcionada com o resultado ruim. Se andasse bem, possivelmente sofreria represálias nos bastidores com a insatisfação das concorrentes. Na prática, foi o primeiro cenário que se concretizou. No GP do Bahrein, Vita Antonio Liuzzi e Scott Speed se classificaram na parte final do pelotão e terminaram a corrida longe dos pontos, com o 11º lugar para o italiano e o 13º para o americano, este que, ainda por cima, ficou uma volta atrás do vencedor, Fernando Alonso. Ao longo da temporada de 2006, a Toro Rosso manteve cadeira cativa no pelotão intermediário. O STR1 nunca ficou no top 10 do grid de largada, sendo que houve apenas uma corrida nos pontos, com o oitavo lugar de Liuzzi nos Estados Unidos. Por outro lado, o motor mais bem desenvolvido fez diferença no quesito confiabilidade, já que a unidade da Cosworth deixou um piloto na mão só no GP da Espanha, sendo responsável pelo abandono de Speed. Na corrida final do ano, em Interlagos, novamente um resultado discreto, com 11º para Speed e 13º para Liuzzi. Assim, a Toro Rosso e o motor V10 foram somente os antepenúltimos na tabela de construtores, sendo que o time marcou 10 pontos a menos do que a Williams, que usava um propulsor da Cosworth já inteiramente adaptado ao regulamento V8. Ao fim do ano, a Red Bull anunciou que, a partir de 2007, ela própria usaria motores Renault, enquanto que a Toro Rosso passaria a adotar motores V8 da Ferrari. E foi assim, de maneira tão discreta, que a venerada tecnologia dos V10 deu adeus à F1. No fim das contas, a despedida acabou fazendo mais barulho fora da pista do que dentro dela. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. E aí